Início da noite de sexta-feira e um jovem de 18 anos foi atingido por vários disparos de arma de fogo no bairro Mário Reiter. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, bem como a polícia militar. O jovem precisou ser encaminhado ao hospital regional devido a gravidade dos seus ferimentos. De pronta a guarnição da unidade de resgate deslocou para o local, verificamos um cidadão ao solo com algumas perfurações na face, pescoço, tórax, tronco e nos braços também. Ele relata que passou um cidadão lá e efetou disparo nele de pistola de longe. Nosso atendimento a gente transportou ele para o hospital regional com os sinais vitais, estava verbalizando com a gente ainda. Fizemos todos os procedimentos, manutenção de temperatura, motoramento dos sinais vitais e entregamos a equipe médica ainda com vida. A polícia militar também esteve no local do fato, coletando informações e posteriormente encaminhando a delegacia de polícia judiciária civil, responsável pelas investigações. Coleamos algumas informações que um veículo preto se aproximou dele e fez alguns disparos de arma de fogo. A princípio a arma era 9mm, algumas cápsulas ficam no local e o cidadão se encontra internado, a princípio consciente, foi efetuado uns torno de 10 disparos de arma de fogo, de pistola e atingiu ele em torno de uns 7. O mesmo aí se domina de uma facção e que se desafeta da outra. E a princípio ainda vão passar para a polícia civil, o BO, e eles vão a caminho das investigações para ver se encontram já o suspeito.